A CIDADE NO BRASIL 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 Já perdemos tudo, a mão de um pão de um ano, vai perdemos. Ah, 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 ah. Eu quero que eu gostar de você, até o último, até o último segundo, pessoal. Mamãe minha, que energia. Eu quero que você gostar, porque esse peço nasce por dizer Não a violência, Guadu, não a violência, assolutamente não, ragazzi. Não a violência sulle donne. Guadu, não a nazismo, não. Não a violência, ragazzi. Guadu, que essa cançó é stata escrita para dar uma resposta àqueles da Lega Nord que, na época, no 1996, volevano dividir l'Italia. Mas pensaram que o nosso país, que é tão bello, o volevano dividir, porque eles disseram que a Itália era da Roma em su. E eu disse, scusate, mas se isso era Roma em su. E aí, nós, que assim? Por um attimo, vocês pensaram? E aí, nós, que eles pensaram? E já mandaram essa resposta. Obrigado. Obrigado. Obrigado.